As lembranças da terra natal estão expostas no restaurante. É uma forma de deixar no local de trabalho a sua identidade com o Líbano. Diante das notícias de bombardeios a Beirute, FAD conversa com os irmãos pelo menos três vezes por semana para saber como está a situação por lá. Eles estão afastados um pouco daquele lugar onde está a região de bombardeio. Lá de Beirute é amplo, onde o crítico, eles estão afastados. Mas pede a Deus que corra tudo, se atira o perigo. Ele faz parte da maior colônia de libaneses do interior do estado do Rio, que fica em Campos, na região norte fluminense. Muitos vieram na situação de refugiados. O Brasil tem hoje o que é considerada a maior comunidade de libaneses e descendentes fora do país. Há uma estimativa que varia de 7 a 10 milhões de pessoas. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O índice ultrapassa até mesmo a própria população do Líbano, que é de mais de 5 milhões de habitantes. FAD chegou ao país na década de 80, em busca de melhores condições de vida. Todo mundo faz isso lá. Só no Brasil tem quase 18 milhões de habitantes. Entre descendentes daquela região lá, o Líbano tem 5 milhões de habitantes. E fora dele tem quase 100 milhões de habitantes espalhados para o mundo. Sempre que estivemos em guerra, a situação geográfica do Líbano, entre Síria e Israel, acaba complicando um pouco. A sirene avisa a população dos bombardeios. Os moradores vivem em constante tensão. Mas os conflitos no Oriente Médio já acontecem desde o final da Segunda Guerra Mundial, com a criação do Estado de Israel. Desde então, especialmente a partir da segunda metade da década de 60, com o processo de expansão do Estado de Israel em territórios palestinos, é importante que se repise isso, se reforce isso, nós temos aí um tensionamento permanente. No caso, em especial, do Estado de Israel com os seus vizinhos, que envolve aí palestinos, até então, em menor grau, era com os libaneses, e etc., porque envolve aí estranhamentos e diferenças sobre quem é dono daquele território e quais são as crenças e valores que devem imperar nos mesmos. Atualmente, a faixa de gás é considerada uma das áreas mais perigosas do mundo. No segundo semestre de 2023, integrantes do Hamas fizeram uma série de sequestros, o que resultou em ações militares por parte de Israel, incluindo bombardeios intensos e mortes de civis. Outra estratégia foi a de tentar exterminar o Hezbollah, outro grupo organizado e extremamente armado, que atua na região. Ainda maior que o Hamas, e que se viu após, especialmente, com o crescimento do conflito, inclusive quando o Estado de Israel chega ao território do Líbano, se viu também no direito de oferecer uma resposta violenta. Então, você nota que há uma complexificação do conflito a partir deste momento lá, no segundo semestre de 2023, que foi gerando respostas de diferentes atores com alto grau de violência. No final de setembro e início de outubro deste ano, a situação no Oriente Médio se intensificou e chegou ao território do Líbano. Órgãos e entidades internacionais tentam intervir de forma diplomática, para evitar uma escalada ainda maior. Inclusive o Brasil, através do Itamaraty, que tem o posicionamento pela paz, para que os conflitos internacionais sejam resolvidos de forma pacífica. A ideia é você convidar esses atores para uma mesa de negociação, dentro das regras diplomáticas, de modo em que eles sentem e entrem em um processo de formação de consenso que gere uma saída pacífica. Porque se compreende que conflitos dessa magnitude produzem uma série de impactos geopolíticos e no próprio planeta, em termos econômicos, sociais, etc., que são danosos não somente para os diretamente envolvidos, mas também para todos nós que estamos na periferia do conflito. Então a ideia é você gerar espaços de negociação em que os agentes sentem e, pela via pacífica, tentem solucionar as suas questões discursivamente, e não utilizando a via da violência.